e fala colecionadores tudo bom com vocês olha o que nós temos aqui e eu quero dizer mais pela primeira vez na história desse canal vou mostrar uma caneta que não é minha essa caneta aqui foi uma caneta emprestada para gravar o vídeo pelo amigo Alexandre Gomes muito obrigado aqui para poder mostrar uma caneta muito bacana muito interessante tá bom vou testar aqui num papel bacana também um papel mais grosso vou mostrar tá bom é fico muito contente realmente não deu prefiro fazer vídeo das canetas que sejam minhas todas até o momento todas as canetas que eu mostro aqui no canal são minhas tintas e outros acessórios tá bom bom mas vamos mostrar aqui novidades no canal vocês vão pedindo vão mandando e eu vou mostrando é assim que funciona vocês que mandam tá bom vamos abrir aqui a caixa colocar aqui no lado um couro muito bonito aqui tem um detalhe do símbolo da e aqui ó e aqui está olha só linda 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 aqui ó então tá aqui ó aí antes que você me pergunte que modelo é esse né agora agora eu me chamo de youtuber senhor rodijão youtuber que modelo é esse eu já vou mostrar para vocês aqui no catálogo que eu recebo tá bom olha o símbolo da moblanque dentro que coisa fantástica conseguem ver bem incrível é incrível né é uma joia muito mais que uma caneta é uma joia e aqui está o clipe perfeito fantástica muito leve tá é a carga dela sim obviamente ela é ela é substituível tá tem dois tipos de carga eu tenho aqui então só vocês verem tem esse tipo aqui tá só que rolar bom e eu vou mostrar uma coisa aqui rapidamente eu recebo todo ano o catálogo aqui da loja Fontaine Pen Hospital bom esse aqui é o ano 2017 uma linda caneta Visconde se quiserem que eu faço um vídeo do dele aqui como eu consegui eu faço também só pedir tá bom então aqui no catálogo eles mostram aqui basicamente que eles vendem tá bom moblan então tem aqui moblan m né a new definition of moblan white instrumento então tá aqui ó tá aqui é essa série aqui ó letra c letra c tá vendo com quanto custa essa caneta óbvio ele mandou isso aqui no começo do ano tá tem aqui aos três tipos de ponta rollerball é ballpoint e art fine line 400 dólares americanos tá vendo tá certo esse fontaine pen é a belby é o é a pena tá bom e aqui o screen right é touch tá bom eu já fiz vídeo de canetas touch também ela é essa daqui vamos lá vou mostrar tá bom caso alguém pergunte tá aqui já uma informação antecipada então aqui para abrir ó só girar preparados e aí mostrar a tampa por dentro não pode perder nenhum detalhe em acompanha comigo dúvidas não esquece escreve é me questiona tá bom então a carga é aquela que eu mostrei agora vou escrever aqui tá vou escrever aqui o nome do canal aproveite esse momento para está falando um pouco está muito em parada tá essa é aquela que eles chamam de right liner certo bem clarinho não gosta muito de clarinho vamos trocar carga para vocês verem como é a outra aqui já outra esse momento aqui só fazer um vídeo como trocar uma carga de caneta moblan olha só a dificuldade é só abrir rosqueia tirar o protetor encaixa rosqueia travou coloca aqui ó essa é a outra ponta por aqui vamos lá tomando bem certo escrever com a outra aqui e aí você pode escolher as cores azul preto vermelho enfim tem uma infinidade de cores uma gama grande ó essa para quem gosta mais de essa para quem gosta mais de resferográfica tá bom tá aqui não esquece de de compartilhar o vídeo tá mostra para os seus amigos uma caneta moblan você já comprou a sua fala para mim também qual que você tem o que você achou e também escreve super bem e é isso que eu queria mostrar para vocês hoje tá bom para trocar muito simples também tem que ter um certo cuidado com a lembra uma joia não é uma caneta que vale muito a pena ter tomar cuidado que coleciona em breve ter uma na minha coleção eu conto para vocês mostro para vocês tá bom guardar de volta aqui é isso que eu queria mostrar para vocês muito obrigado obrigado aí a todo o pessoal que que comenta que acompanha agradeço de coração que compartilha quem curte se você não gostou também pode dar o seu dislike eu sou humilde a receber o dislike mas comenta também porque que você não gostou foi que faltou eu mostrar tá bom vou melhorando junto equipamento som material ok muito obrigado e até o próximo vídeo valeu